Muito agradecido, muito obrigado pelo convite, aos canalinos do evento e poder compartilhar um pouco da nossa cultura, poder compartilhar e estar juntos com você. Então, muito obrigado pelo convite e desejo que todos tenham uma ótima apresentação até agora, para tudo, muito bacana, muito legal, e hoje a gente espera que vocês também gostem do nosso convite para agradecer a vocês. Obrigado. 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 Música Parabéns pela impressionante apresentação.